Sejam muitos bem-vindos à nossa consultoria gratuita 005 Toda quarta-feira, 7 horas da manhã, a gente tem uma consultoria gratuita Ou seja, eu venho aqui através dessa live aqui no Instagram Não sei se está assistindo ao vivo, se está assistindo a gravação dessa live depois Mas eu, toda quarta-feira, 7 horas da manhã, eu faço uma live no Instagram E aguardo tu enviar tuas perguntas Então é só mandar tuas perguntas aqui agora Matemática Pop, muito bom dia Alex chegando aí, bom dia Então essa consultoria realmente, muita gente está me pedindo nos últimos tempos Consultoria, mentoria, sabe que eu fazia isso algum tempo atrás, certo? Até maio de 2019 eu fazia, depois eu parei Não sei até quando eu vou parar, se vai ser para sempre, se nunca mais vou fazer Mas na verdade eu parei para conseguir dar a total atenção, a atenção necessária Para os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta Não sei se vai ser sempre assim, não sei até quando vai ser assim Mas eu decidi, poxa, se tem muita gente pedindo e eu não estou fazendo Vou fazer uma consultoria gratuita mesmo, através de uma live Toda quarta-feira, 7 horas da manhã E a gente vem fazendo já uma por semana Essa é a quinta semana Então é só mandar as dúvidas e perguntas aqui Gente, beleza? Só mandar por meio dos comentários Vou deixar os comentários da live ativados E nós já temos perguntas Deixa eu ver aqui Ontem a galera já mandou perguntas Vamos lá Primeira pergunta Para investir no fundo DI do tipo simples com taxa zero Precisa ter conta na respectiva corretora? Vamos lá São três opções que existem de fundo DI do tipo simples com taxa zero Que eu conheço A primeira opção é onde eu invisto Que é no BTG Pactual Digital Esse é um fundo de investimento do próprio BTG Então tem que ter conta lá Tem um da PIN Investimentos Então vai ter que ter conta na PIN Investimentos Que é a corretora do próprio Bradesco Não, perdão Do Santander E aí vai ter que ter conta aberta naquela corretora Para realmente conseguir investir nesse tipo de fundo DI E a outra O outro fundo DI do tipo simples É na hora, mas se eu não me engano E eu não tenho certeza se é um fundo da... Não, é um fundo da Orama sim É o Orama Selic Simples Alguma coisa assim Então vai ter que ter conta aberta na Orama Então são três possibilidades João Vicente, Renata, Rosa, Eric Bom dia Sejam bem-vindos Então são três opções Quero investir num fundo do tipo simples com taxa zero de administração Eu vou ter que ter conta aberta Ou no BTG Pactual Digital Ou na Orama Corretora Ou na PIN Investimentos, certo? Não tem saída Vai ter que ser uma dessas Deixa eu ver outra pergunta aqui Podem ir mandando perguntas aqui, gente Eu tenho algumas Mas enquanto for chegando A gente tiver tempo aqui Eu vou respondendo Então não fiquem tímidos Mandem suas perguntas Próximo aqui Palminhas Obrigado Próximo aqui Hoje o mercado financeiro está em euforia Quando passarem a queda vir Qual será a estratégia? Qual será a estratégia? Vamos lá A mesma Essa é a grande resposta A mesma E essa é a grande vantagem do investidor sempre em alta Ontem mesmo eu fiz uma live especial contando a minha trajetória De onde que eu saí? Como que eu saí do zero e cheguei até o investidor sempre em alta? E eu contei toda essa história E no meio do caminho eu investi muita coisa já Eu investi em day trade Comprar e vendir ações no mesmo dia Eu já investi em opções que são alternativas de investimento Que são derivativos Elas derivam de ativos reais Elas são totalmente diferentes Elas não têm uma lógica racional Geralmente as pessoas que investem em derivativos Elas querem alavancar o seu dinheiro fazendo apostas Porque numa opção eu tenho que acertar Mais ou menos o preço que uma ação vai estar Numa determinada data Então não basta acertar o preço Não basta ser mãe de ná nível 1 Tem que ser mãe de ná nível 2 Certo? E aí eu já investi nisso Já perdi muito dinheiro Poxa, o que tu imaginar do investimento A maioria deles eu já fiz Porque eu queria testar E fora esses que no meu entendimento E no meu modo de ser não se encaixava pra mim E pra mim foi uma grande burrada Depois que eu passei por essa fase Eu comecei a analisar investimentos E fazer investimentos Só que eu acreditava que eu conseguia prever o futuro Eu conseguia prever Até quando iam os momentos de crescimento da economia Até quando uma ação ia continuar se valorizando Eu acreditava que eu conseguia prever Quando que a crise ia vir Eu acreditava que eu conseguia prever Até onde ia cair nos momentos de crise Só que a grande verdade é que a gente não sabe nada A grande verdade é que a gente vive num mundo de incerteza E aí a gente fica criando modelos econômicos Vários prêmios Nobel ganharam prêmio Nobel Esse título Por formarem modelos econômicos Na verdade modelos econométricos Ou seja, fórmulas, métodos, metodologias de cálculo Pra encontrar até onde vai uma ação Pra encontrar até onde uma economia vai crescer Qual o potencial de uma economia Só que tudo isso é com base em expectativas Eu tenho que saber fazer a expectativa certa Ou seja, eu tenho que saber prever o futuro Sobre a taxa Selic Sobre a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos Que é uma taxa de juros livre de risco Que você chama da maior economia do mundo Eu tenho que saber mais ou menos Quanto vai ser a inflação Como que vai estar o dólar Eu tenho que saber qual vai ser a taxa de crescimento De uma empresa hoje, esse ano, ano que vem E pra perpetuidade Nossa, como é que eu vou adivinhar pra perpetuidade Então assim, eu percebi com o tempo O que eu estava fazendo O que eu chamo de investimento da esperança Que era justamente Aí eu entro aqui pra responder diretamente essa pergunta Que era justamente eu ficar pensando O que eu faço quando o crescimento vem O crescimento econômico E o que eu faço quando a queda vir Qual vai ser o meu comportamento Porque pensa Se eu esperar a queda chegar Eu já vou perder dinheiro Então não faz sentido Eu tenho que antever essa queda Porque se eu esperar a queda chegar Pô, eu estou investindo lá A queda veio Eu tive uma rentabilidade negativa Eu já perdi dinheiro Então não adianta nada Eu tenho que saber antes Agora, pra eu ter que saber antes Eu tenho que ler bola de cristal E eu não tenho como ler bola de cristal Então com o tempo Eu fui vendo como que os investimentos Eles se comportam relacionados E aí com o tempo Eu fui vendo a relação que existe Entre ações e dólar Certo? Enquanto geralmente um sobe e o outro cai E vice-versa Exceto em alguns poucos períodos Como que a gente está vivendo agora Que os dois estão subindo Por causa da guerra comercial Entre Estados Unidos e China Certo? Aí eu comecei a ver Como que o ouro se comportava Nos momentos de crise E eu, poxa Vale a pena se expor nisso Porque ele explode em momentos de crise Geopolítica de guerras E momentos de crise internacional Poxa, vale a pena Ter um pouquinho do meu dinheiro aqui Aí, fundos imobiliários Cara, isso me dá uma renda mensal Pingando na conta Líquido de imposto de renda Sem precisar pagar imposto de renda Simplesmente Que é até o dobro Do que a renda fixa paga Então, poxa Se eu tiver dinheiro pingando na minha conta Todo mês Eu posso pegar esse dinheiro Que pinga na minha conta todo mês E eu investir No que estiver caindo agora Nas oportunidades de investimento Seja o dólar Seja os próprios fundos imobiliários Seja as ações Se passou na minha análise Agora está ainda mais barato Do que a última vez que eu comprei Poxa, está em promoção É a mesma coisa que eu chegar em uma loja E está mais barato ali Um tênis, um sapato E eu não queria comprar Porque caiu Não faz sentido Só que quando a gente não tem um método A gente dificilmente tende A investir naquilo que caiu Há pouco tempo A gente quer o que? Colocar o nosso dinheiro Investir naquilo que vem subindo Só que o que vem subindo Está mais caro Então talvez não seja mais O momento de investir Então a gente tem que ter Um método claro Para conseguir superar essa fase E quando o mercado Está em euforia O que eu faço? A mesma coisa Eu faço o que o investidor Sempre em alta faz Quando o mercado Está em alta O que eu faço? A mesma coisa Eu estou sempre investido Em ações Dólar Ouro Fundos imobiliários E títulos públicos Certo? Eu sempre estou investido Nessas cinco categorias De investimento Claro, eu tenho que saber Escolher especificamente Ações Eu tenho que saber Escolher fundos imobiliários Toda média é burra No momento que eu pego a média Eu mostrei inclusive Na última websérie Investidor sempre em alta Eu mostrei Quantas empresas Que estavam no maior índice Da bolsa de valores Mesmo estando no maior índice De todos Tinham quebrado Várias empresas quebraram Faliram Então quando tu investe Numa ação De uma empresa E a empresa Venha a falir O que vai acontecer? Tu vai perder todo o teu dinheiro investido Eu não quero perder todo o meu dinheiro investido Numa ação Então eu escolhendo mais Especificamente Eu consigo escolher Ações mais rentáveis Quando eu pego a média A média Ela pega empresa boa E empresa ruim Não tem assim um índice Da bolsa de valores E só de empresas boas Não Então se eu escolher especificamente Eu consigo pegar empresas mais rentáveis Empresas menos endividadas Com isso a gente tem Menos risco Certo? Então o meu processo Ele tem que ser De uma alocação geral Da minha carteira de investimentos Mas eu também tenho que saber Escolher especificamente Certo? E por que que eu invisto Em ações Dólar Ouro Fundos imobiliários Títulos públicos Porque faz sentido Eu investir Tanto Tendo Porque poxa Quando ações sobem Dólar cai Eu comentei isso E quando ações caem O dólar sobe Como assim faz sentido? Então eu nunca vou ganhar dinheiro Na verdade vai Por que? Se a gente for olhar Por exemplo O período de 2002 A 2008 As ações se valorizaram Aproximadamente Uns 600% 630% Se não me falha a memória Tá? E o dólar Ele teve uma rentabilidade negativa Aí na casa De uns 40% Então poxa De um lado Eu tive uma rentabilidade positiva De 630% Do outro caiu 40% Interessante né? Aí isso foi um momento De crescimento econômico Vamos pensar em uma crise agora A crise que começou A gente pode ver A crise que começou Em 2011 E teve uma queda Nas ações Por exemplo Até 2016 Até o início De 2016 Quanto que as ações caíram Ações caíram Cerca de 50% Quanto que o dólar subiu Mais ou menos 150% Isso por que? Porque quando eu invisto No meu dinheiro Quando eu invisto No meu dinheiro O máximo que eu posso perder É tudo que eu investi No pior dos mundos Num caos Imagina o caos É tudo que eu fui lá Investi Certo? Se eu escolher errado Enfim Eu tenho que fazer Muita bobagem Para eu perder Todo o dinheiro Que eu investi Mas o máximo É perder Todo o dinheiro Que eu investi E aí Qual que é o máximo Que eu posso ganhar No investimento? Não existe Então chega um certo momento Que de tanto Cair os preços De seja o que for Seja ações Seja dólar Seja fundos imobiliários Seja o que for De tanto cair Os investidores começam a olhar Opa Esse negócio aqui Tá barato Esse negócio aqui Tá barato demais Vamos começar a investir de volta Porque daqui a pouco Vai voltar a subir E aí os investidores Começam a comprar aquilo E isso faz o preço se elevar Então Quando os investimentos caem Os preços dos investimentos caem Eles caem até um certo ponto Porque chega um momento ali Que os investidores já começam a ver Opa, isso aqui é uma oportunidade E eles já voltam a investir Agora o investimento que tá subindo Ele não tem teto Ele não tem o máximo Não é que nem a queda A queda é no máximo 100% Mas alta não tem um teto Teto é de vidro Então a gente pode achar Que tem um teto Vai até tal lugar E pode ir muito além Como foi, por exemplo A média das ações subiram Entre 2002 e 2008 630% Tem ações que subiram muito mais Do que mil por cento Dois mil por cento Então eu fazendo Rebalanceamentos periódicos No meio do caminho Investindo nessas duas pontas Tendo um fluxo de renda Pingando na minha conta De forma que eu consiga investir Todo mês Naquela que é a oportunidade De investimento Qual é aquela que é a oportunidade De investimento Que vai me deixar melhorar Não Na oportunidade de investimento Que é o que? Dentro do método É aquilo que vem tendo Uma desvalorização Nos últimos tempos Porque eu sei que As economias Os investimentos Se comportam em ciclos Tem momento de crescimento Momento de recessão Momento de crescimento Momento de recessão Isso eu explico com detalhes Por que isso é inerente Ao capitalismo Na Live 44 Todo o país capitalista Vai passar por isso E todas as empresas Como faz parte da economia Todas as empresas Também vão passar por isso Isso é um processo necessário No momento que a gente Abandonar o capitalismo Isso acaba Enquanto existir o capitalismo Isso vai acontecer Então eu não quero prever Em qual momento do ciclo A gente está Eu não quero prever Quando a queda vai vir Eu não quero Eu não tenho como saber Quando realmente Vem uma grande queda E quando vem apenas Uma correção Uma pequena quedinha No meio de uma grande alta Certo? Eu não tenho como saber isso Então eu invisto Exatamente da mesma maneira Ganhando nos dois cenários Seja ele de alta Seja ele de baixa Por que? Porque aquilo que está subindo Na minha carteira Geralmente vai estar subindo Muito mais Do que aquilo que está caindo Eu rebalanceando isso Vendendo parcialmente O que está subindo Comprando o que está caindo Pegando esse fluxo de renda Que eu ganho Mensalmente Pegando a minha conta Investindo mais ainda Naquela que é Uma oportunidade de investimento Porque está mais barato agora Daqui a pouco ela vai subir Por causa dos ciclos de mercado E aí assim Eu vou estar ganhando dinheiro Em queda Em crescimento Em crise Em alta Em tudo Entende? Só que eu tenho que ter a noção De que eu tenho que ter esse comportamento Mais agnóstico De que eu não posso ter esse comportamento Bom Eu sei quando a crise vem Eu sei quando a alta vem Então quando a crise é alta Eu me comporto assim A crise é assim Não A gente não sabe nada E a gente tem que saber viver Num ambiente de incerteza Ao invés de tentar transformar Um mundo complexo Em algo extremamente simples De forma que eu consiga prever o futuro O mundo é complexo Então tem que ter uma postura Que eu haja conforme Um ambiente de incerteza Um mundo complexo Não ficar tentando adivinhar O que é inadivinhável Não sei se existe essa palavra Deixa eu pegar perguntas aqui gente Muita gente chegando Podem mandar perguntas aí gente Estou começando a investir No fundo DI do tipo simples Mas estou com dúvidas De como funciona a tributação Na hora que for resgatar Vamos lá Fundo DI do tipo simples Como eu tenho a live 41 Live 41 lá no meu canal no YouTube Onde eu falo sobre o fundo DI do tipo simples Mas como que funciona o imposto de renda? O imposto de renda do fundo DI do tipo simples Ele funciona exatamente igual Ao dos títulos públicos Ao dos CDBs As LCIs não porque são isentas Mas como que funciona? É conforme a tabela regressiva Do imposto de renda Ou seja Fui lá Investi o meu dinheiro Se eu mantiver o meu dinheiro investido Por até 6 meses Eu vou ter que pagar 22,5% do imposto de renda Certo? Agora se eu mantiver o meu dinheiro investido E aí eu investi lá E dali um intervalo de Entre 6 meses e 1 ano Eu falei Resgatei aquele dinheiro O que que acontece? Eu vou ter que pagar 20% do imposto de renda Se eu investir o meu dinheiro E resgatei entre 1 e 2 anos Depois que eu fiz o investimento O que acontece? Eu vou ter que pagar 17,5% do imposto de renda E se eu investir E resgatei Depois de 2 anos Certo? Depois de 2 anos Aquele meu investimento O que acontece? Eu vou ter que pagar Só 15% Do imposto de renda E aí a partir de 2 anos É 15% do lucro Que eu pago Do imposto de renda Esse é um processo Totalmente automático No momento em que eu pedir O resgate Do meu dinheiro investido No fundo Daí Já vai ser Já vai automaticamente Cair na minha conta Líquido do imposto de renda Porque esse processo Aí é automático Além disso Existe o Comecotas O que que é o Comecotas? Comecotas é Uma antecipação Do imposto de renda Que é cobrado Nos fundos Na maioria dos fundos De investimento Então como que acontece? No último dia De maio E de novembro Simplesmente No último dia útil De maio E de novembro Simplesmente Uma parte das cotas Que a gente tem Daquele fundo de investimento Ela some Ela é comida Como forma de Antecipação de pagamento Do imposto de renda Então digamos assim Quando eu invisto No fundo de investimento Como fundo DI Por exemplo A gente vai lá Investe um valor Só que tecnicamente falando A gente está comprando cotas Então digamos Que eu fui lá Investir mil reais No fundo DI Certo? E aí Cada cota desse fundo DI É um real A gente não enxerga isso Na corretora Na hora de investir Mas tecnicamente É assim que funciona Se tu for olhar lá No extrato na corretora Vai dizer lá Tantas cotas Há tantos reais E aí O que acontece? Digamos que tu comprou Mil cotas Que valiam Tinha um preço de mil reais Então tu investiu mil reais Dali seis meses Digamos que rendeu 10% Tá? Apenas um exemplo Para facilitar a conta aqui Rendeu 10% Então tu agora Tu tem as mesmas mil cotas Certo? Só que Cada uma delas Tem um preço de um real E dez centavos E aí O que vai acontecer agora? Chegou o último dia útil De maio ou de novembro O governo vem E vai comer uma parte Das tuas cotas Que parte das tuas cotas? Vai comer Uma 15% Do lucro que tu teve Certo? Durante esse período Do lucro que tu teve Durante esse período E aí ele vai fazer isso A cada seis meses Como forma de antecipação Do imposto de renda Não Pera aí Vinícius Eu investia na poupança E aí agora Tu investi Que não tinha Não tinha cobrança De imposto de renda Eu não pagava imposto de renda E agora estou investindo No fundo DI Eu ainda tenho que pagar Imposto de renda E tem essa antecipação Do imposto de renda Gente O fundo DI do tipo simples Com taxa zero De administração Rende sempre Mais que a poupança E sempre Mais que o tesouro selic Mas tem que ser Fundo DI do tipo simples Com taxa zero De administração Se tiver algum tipo de taxa Aí tem que fazer a conta Tá? Mesmo pagando imposto de renda Vai render mais Que a poupança Vai render mais Que o próprio tesouro selic E esse tipo de fundo de investimento Ele simplesmente Investe Em tesouro selic Só que ele faz isso Sem cobrar a taxa Que o próprio tesouro direto Cobra O tesouro nacional Cobra Desculpa A bolsa de valores cobra Por a gente estar investindo No tesouro direto Certo? Que é uma taxa De 0,25% Ao ano Referente ao valor investido Se eu investir 10 mil reais Vou pagar mais Do que alguém Que investiu Mil reais Tá bom? Bom dia Marinho Tenho uma dúvida Sobre renda passiva Lembrando Levando em consideração Os descontos Imposto de renda E afins Quanto que seria necessário Juntar Para ver uma renda De 2 mil reais Por mês Grande Fenault Esse Fenault Esse cara Que mandou essa pergunta Ele é o culpado Por eu estar aqui hoje Ele é o cara Que lá em 2016 Me disse assim Cara Ele foi meu colega Ele é tenente do exército Ele foi meu colega Lá em Cruz Alto Quando eu morava em Cruz Alto E eu falava bastante Sobre investimentos Eu até contei isso Na live especial de ontem A gravação vai pro ar Daqui a alguns dias E se não hoje Eu vou tentar adiantar E agilizar isso pra hoje Mas ele me falou assim Cara Tu fala tanto de investimentos Explica pra gente Fica mais Fica simples de entender Diferente do que a maioria As pessoas faz Como tu gosta De falar disso Por que que tu não pega E envia e-mails Quinzenais Pra um grupo de amigos Aí Sei lá Tu gosta de fazer isso E aí que tudo começou Eu enviava e-mails quinzenais Depois virou semanal Depois eu entrei Aí eu passei Pra uma cirurgia Isso eu conto com detalhes Lá nessa live especial Que eu conto a minha trajetória E como eu cheguei A um investidor sempre em alta E exatamente o que que é Esse investidor sempre em alta Aí depois Que que veio Veio a minha decisão De me demitir Aí eu tive medo de me demitir Aí eu criei o Instagram Postava conteúdo todo dia Depois veio o YouTube Até que chegou o momento Em que eu queimei a ponte Mas vamos lá Dúvidas sobre renda passiva Aí Levando em consideração Os descontos Quanto seria necessário Juntar para haver Uma renda De dois mil por mês Então como que eu gosto De fazer essa conta Tem uma conta Simples e fácil Da gente fazer Que é Pegar O quanto a gente quer Ter de renda por mês E multiplicar por trezentos Então basicamente Porque o que acontece Quando eu tenho Existem duas possibilidades De fazer essa conta A maioria das pessoas Faz por um caminho Que não é o caminho Que eu gosto E o caminho que eu gosto É o da renda vitalícia O que que é isso? Então pra eu ter uma renda Por exemplo Mensal De dois mil reais Eu preciso ter Uma certa quantidade Um certo tamanho Do meu patrimônio De forma que eu Consiga colocar ele E ele Rendendo os juros Ele vai Esses juros mensais Vão ser de dois mil reais Por mês Eu posso pegar Esses dois mil por mês E utilizar na minha vida Só que a maioria das pessoas Esquece de contar A inflação nessa parada Por que? Tudo que a gente consome No dia a dia Eleva de preço Tudo aumenta de preço Então sempre que eu for fazer Uma conta pra mim Pensando em renda passiva Pensando em eu viver Dos rendimentos Dos meus investimentos Eu tenho que colocar A inflação nessa conta E quando eu pego Dois mil reais E multiplico por trezentos O que que eu tô fazendo? Eu tô Eu tô levando em consideração Que eu vou ter Um rendimento Médio de Quatro por cento E eu tenho que ter Esse rendimento De quatro por cento Acima da inflação Se eu conseguir ter O rendimento De quatro por cento Acima da inflação Ou seja Quatro por cento Mais a inflação Todo ano Eu posso fazer essa conta Tá? Que essa conta é o que? Eu pegar os dois mil reais Multiplicar por trezentos Que vai dar Seiscentos mil reais Certo? Então eu preciso ter Seiscentos mil reais Rendendo a inflação Mais quatro por cento ao ano Pra eu ter essa renda mensal De dois mil reais por mês Sem precisar consumir Nenhuma parte Do meu patrimônio Desses seiscentos mil reais Que na verdade Esses seiscentos mil Eles vão crescer Ele vai crescer com o tempo Ele vai crescer com a inflação E o que que eu vou colher Na verdade? Só os quatro por cento Que eu tiver De rendimento anual Tá? E aí vamos ver aqui Vamos fazer essa conta Fazer a conferência Exatamente, ó Como que eu faço essa conta? Pra eu ver Poxa, será que eu fiz a conta certa? Pego seiscentos mil Multiplico por zero vírgula zero quatro Que é o número referente a quatro por cento E aí vai me dizer aqui Vinte e quatro mil reais Sim, exatamente isso Vinte e quatro mil reais É a minha renda anual Dividido por doze Vai dar dois mil reais Por mês Certo? Agora Se eu não tenho certeza Se eu consigo Essa rentabilidade De inflação Mais quatro por cento Ou se eu acho Que eu consigo mais do que isso Se conforme o meu histórico Eu tô conseguindo mais Ou tô conseguindo menos Como que eu faço Essa conta? Tá? O que eu vou ter que fazer? Bom Pra eu encontrar Qual o patrimônio que eu preciso Qual é a fórmula, né? Eu vou pegar A renda Que eu quero E dividir pelo rendimento Certo? Então a renda que eu quero É vinte e quatro mil reais Quero ter vinte e quatro mil reais De renda anual Ou seja Dois mil reais De renda mensal Então qual a conta que eu vou fazer? Vou pegar vinte e quatro mil reais Dividido pelo meu rendimento Que vai ceder Oito por cento ao ano Nesse caso específico A semana da inflação Então eu conto com oito por cento ao ano Aí qual a renda que eu preciso Justamente Pra ter esses vinte e quatro mil reais É o que eu vou encontrar Então vinte e quatro mil Dividido por zero vírgula zero oito Eu vou chegar a trezentos mil reais E faz sentido, né? Porque a taxa de rentabilidade É o dobro Oito por cento É o dobro de quatro por cento Então eu vou ter que ter a metade Do dinheiro Mas é assim que eu faço essa conta Pego a renda A renda que eu quero A renda anual Pego Vamos começar Do zero Antes do zero Pego a renda mensal Que eu quero Multiplico por doze Assim eu encontro Minha renda anual Pego minha renda anual Divido pela taxa de rentabilidade Dos meus investimentos Posso fazer várias simulações Se eu quiser Certo? Quando eu pegar Essa renda anual Que eu quero Dividir pela taxa de rentabilidade Eu vou chegar Eu vou chegar ao montante Ao valor Ao patrimônio Que eu preciso ter investido Rendendo essa taxa de rentabilidade Que vai me dar justamente Esse rendimento anual Certo? Investimentos em ações De startup Tal como a Small 11 Que está Com uma rentabilidade De 43% É uma boa Ou tem que ser analisada Com maior cautela Do que a normal Vamos lá O investimento em ações Desse tipo São investimentos Em small caps Startups são diferentes O que é uma small cap? Basicamente a gente pode Dividir as ações Em dois grandes grupos Em small caps E large caps Empresas pequenas Empresas grandes E aí eu já fiz Uma aula ao vivo Lá no Está lá postada No meu canal No YouTube Onde eu mostro Todos os cuidados Especiais Que a gente tem que ter Ao investir em small caps Ao investir em small caps E pensando Poxa é uma boa Não é? Quando a gente vê As small caps Elas tem uma tendência Em alguns momentos Elas tem uma tendência De se valorizar Até 10 vezes mais Do que outras ações De empresas maiores Certo? E aí poxa É uma valorização Muito maior Só que conta Com um risco Muito maior Então eu preciso ter Alguns certos Cuidados especiais No momento que eu vou Analisar as small caps Para investir Tá? Antes de eu ter falado Quais são os cuidados especiais Em que momentos Faz mais sentido A gente investir em small caps Geralmente As small caps Elas valem São empresas que valem Menos aí A gente pode colocar Em menos de 10 bilhões De reais Mais ou menos Aproximadamente hoje Pensando na cotação Do dólar hoje Então uma empresa Que vale menos de 10 bilhões É considerada No ambiente da bolsa de valores Uma empresa pequena Certo? E uma empresa grande Vai ser o que? Uma Ambev Um itaú que vale Que vale 280 300 bilhões De reais Bem superior A valer 10 bilhões Tá? E aí uma small cap É uma empresa pequena Dentro desse ambiente E ela não é líder De mercado Então ela não Ela não consegue Comprar tanta matéria-prima Em quantidade Então muitas vezes Ela não tem poder De barganha Com fornecedores Então é uma empresa Que ela tem Um pouco mais De fragilidades Só que como ela é Uma empresa pequena Ela tem um potencial De crescimento muito maior Uma empresa grande Ela já é grande demais Então por exemplo O Itaú Se o Itaú crescer Durante 20 anos Aí uns 15% ao ano Ele vira do tamanho Do PIB do Brasil Não tem como ele fazer isso Mas small cap tem Porque ela ainda é pequena Então geralmente Quando a metade Mais ou menos A metade do dinheiro Investido na bolsa de valores Aqui no Brasil Na nossa bolsa Vem do investidor estrangeiro E nos momentos De início de alto Depois que a gente tem Uma grande crise Por exemplo Que teve até o início de 2016 E as ações começaram a subir Geralmente por onde Onde que as pessoas investem Principalmente porque Está saindo da crise Está recém começando A ter esse momento de alta E lembra que lá Naquele momento Ninguém sabe Se realmente Vai ser só uma subidinha Que vai dar Depois vai voltar a cair Ou se acabou mesmo A queda Certo? Então Para se proteger Eles investem Nas empresas maiores Então as small caps Elas tendem a se valorizar Dois a três anos Depois que a gente já está Num momento de grande crescimento Só que eu nunca sei Quando que O meio do crescimento Quando que Está começando o crescimento A gente não tem A gente tem que entender Que a gente está Num ambiente de incerteza Então eu particularmente Sempre me exponho A small caps Aí o que eu mudo Com o tempo é Bom A bolsa já está subindo Há bastante tempo Já está subindo Há bastante tempo Já está subindo Há um ano Já está subindo Há dois anos O que começa a acontecer? As empresas maiores Aquelas mais seguras Que querendo ou não Rende menos Mas são aquelas mais seguras De se investir Elas começam a ficar Muito caras Em relação ao lucro Que elas geram Elas começam a ficar Quando eu vou analisar Elas estão caras Na minha concepção Tem a live 005 Lá no YouTube Onde eu explico isso Não vou entrar Especificamente nos indicadores Esses aspectos aqui E aí eu obrigatoriamente Já vou começar Já vou ter que olhar As small caps Para investir Porque as small caps Geralmente estão baratas Isso por quê? Porque o investidor estrangeiro Geralmente ele investe Em uma cesta De ações Das ações mais líquidas Porque o cara Quando ele vem Do exterior Geralmente Ele não vem aqui Para investir 500 milhões Ele vem aqui Para investir bilhões Então ele injeta Vários bilhões Só que poxa Se tem uma ação Que vale 2 bilhões Ele não tem como investir 1 bilhão naquela ação Senão ele compra a metade da empresa No momento que ele Comprar a metade da empresa Ele tem que assumir O controle da empresa Ou se ele comprar 49,9% da empresa Ele vai emitir Uma ordem gigantesca De ações De compra de ações E como tem muita gente Querendo comprar Alguns querendo vender Quem quiser vender Vai colocar o preço Lá em cima E vai subir absurdamente Ele vai comprar caro demais Então Na maioria dos casos Os investidores estrangeiros No início do momento de alta Eles não compram Small caps As small caps Começam a render Depois Que já tem um ano Dois anos de alta De forma mais abrupta Mais forte E faz sentido sim Investir em small caps Mas não só porque Está com uma rentabilidade De 43% Nem sei em que intervalo De tempo é Faz sentido investir em small caps Porque elas tem Um grande potencial De crescimento Mas tem um risco Gigantesco também As small caps São as que mais sobem Nos ciclos de alta E são as que mais caem Nos ciclos de baixo E quais os cuidados Especiais que eu tenho que ter? Qual cautela? Eu tenho que ter uma cautela Sem maior do que o normal Para eu O que acontece? Como uma small cap É uma empresa pequena Eu preciso me certificar Que essa small cap É uma empresa que Tem as menores chances Do mundo De vir a falir Eu não tenho como garantir Jamais que uma empresa Não vá vir a falir Eu não tenho bola de cristal Mas eu tenho como me proteger Eu tenho como Tomar Analisar O que tem que ser analisado Para eu realmente perceber Poxa Essa empresa é sólida Essa empresa não tende A falir Nos próximos 10, 20, 30 anos Então a gente consegue analisar isso Então eu tenho que pegar Uma empresa que seja Pouco endividada Certo? Pouco endividada Eu tenho que pegar Uma empresa que tenha Uma alta rentabilidade E se eu dizer O que é pouco endividada? O que é alta rentabilidade? Como que eu vejo isso? Live 005 Lá no meu canal no YouTube Certo? E além disso Eu tenho que diversificar Bastante em small caps Por quê? Porque vários investimentos Que eu fizer em small caps Muitos deles vão ser empresas Que elas são pequenas Elas não são líderes Elas não são Elas não tem marcas fortes Entende? Quando a gente passa Poxa Todo dia tu lembra Das lojas Renner Se tu vai comprar alguma coisa Nem que tu não compre lá Tu entende que Poxa Ela é líder de mercado Certo? Mesmo que inconscientemente Agora se tu pegar Por exemplo Uma empresa como A Vulcabras Que tem a marca da Azaleia Não é todo mundo Que lembra da Azaleia Entende? Ela é uma small cap Então ela pode vir A ter problemas financeiros Ela pode vir a falir Ela pode Ela pode ter uma rentabilidade negativa Ela pode não conseguir Escalar os seus negócios Ela tem uma estrutura financeira Que não é tão boa Nos momentos de crise Então quando eu vou investir Em small caps Eu tenho que entender Que eu preciso Diversificar muito Quando eu vou investir Em small caps Pelo menos 5 6 Melhor 10 Small caps diferentes E aí eu pego O que eu faço? Mais ou menos 25% Do meu dinheiro Investido em ações Da parte que eu tenho Investido em ações Uns 25% eu invisto Em small caps E uns 75% eu invisto Em large caps Empresas um pouco maiores Certo? Obviamente respeitando Todos os meus critérios De análise Eu não compro Empresas caras Como tem gente que diz Que preço não importa Para mim sim Preço importa E eu explico tudo com detalhes Lá na live 005 Aí em momentos Em que eu estou mais confiante Eu posso aumentar Minha exposição em small caps Em relação a large caps Aí em momentos Que eu estou menos confiante Se eu quiser Eu posso diminuir Minha exposição a small caps Investir 15% Do que eu invisto Em ações em small caps E 85% em large caps Então eu posso mudar isso Com o tempo Não é fixo Mas cuidados especiais Diversifica bastante Quanto mais melhor Não tem limite Cuida o endividamento E cuida a rentabilidade Da empresa É isso que vai fazer Tu conseguir ter um bom investimento Em small caps Outra pergunta Vale a pena tirar Todo o dinheiro investido Do tesouro selic Para transferir Para o fundo Tipo simples Com taxa zero Levando em conta Imposto de renda Na maioria dos casos Não Natália Na maioria dos casos Não vai valer a pena É melhor tu simplesmente Pegar e fazer Os novos aportes No fundo de idos Tipo simples Com taxa zero Da administração O que está no tesouro selic Deixa lá no tesouro selic Rodrigo Opa Agora já sei teu nome certinho Valeu Rodrigo Respondeu sim Obrigado Só você falou Que a tributação No saque É regressiva Assim compensa Mesmo se eu tiver Que fazer algum resgate No curto prazo Sim Em qualquer prazo Rende mais Que o tesouro selic E que a poupança Isso é só uma pergunta O Rodrigo fez uma pergunta Sobre o fundo de idos Tipo simples Com taxa zero Da administração Independente do prazo Se for seis meses Dois anos Dez anos Independente Vai render Mais do que a poupança E do que o próprio Tesouro selic Natália Obrigada Gente Passamos nosso horário aqui 7h40 já Foi um prazer enorme Fazer essa consultoria Gratuita 005 Toda quarta-feira Lembra Grave isso aí Toda quarta-feira Sete horas da manhã Eu estou ao vivo Aqui no Instagram Para responder as tuas dúvidas As tuas perguntas Isso é basicamente Uma consultoria Uma mentoria De forma 100% gratuita E é fiel Toda quarta Sete horas da manhã A gente está ao vivo Aqui no Instagram Mas Olha só Quarta que vem É Natal Dia 25 E na outra quarta É ano novo Dia 1 Eu estou pronto Eu estou apto Para as sete horas da manhã Entrar ao vivo aqui Mas eu vou fazer uma enquete Vou ver como eu vou fazer ainda Eu vou lançar uma Uma linha de conteúdo Nova Amanhã Hoje ou amanhã Acho que amanhã E eu vou fazer uma enquete Por meio dela E a gente vai ver Se a gente muda o horário Só se vocês pedirem Por mim É toda quarta Sete horas da manhã Fiel A gente está aqui Para a nossa consultoria gratuita E essa foi a consultoria gratuita 005 Prazer enorme Daqui com vocês Nessa manhã de hoje Um grande abraço E até mais